Tamanha documento, existe algum problema em você ser muito alto ou ser muito baixo? Se isso vai te tornar mais rápido ou mais lento só por conta da sua altura? Se você vai se lesionar ou não por conta da sua altura? Tem alguma diferença? Ser baixinho, perna curta, perna longa? Bem, vamos lá, é bem simples. O corpo, é um corpo, como um todo, ele só é grande ou só é pequeno quando a gente compara com alguma coisa. Um cara de 1,90 só é alto quando comparado com um cara de 1,60. Quando comparado com um cara de 2,20, ele já é um pouco mais baixo, né? Então, será que isso tem alguma influência? Vamos lá, aos poucos. Basicamente, para a gente ganhar velocidade, existem duas formas, diria até três formas, né? Para se ganhar velocidade, a gente tem que alterar ou o tamanho da passada ou então a frequência da passada. Frequência da passada, sua perna trabalhando, pode trabalhar lentamente ou então pode trabalhar rápido. E o tamanho da passada é a distância do pé para o outro pé. Contato do pé direito, depois o outro, contato do pé direito. Essa é a passada, certo? Então, voltando. Ou você aumenta essa passada ou então você aumenta a frequência dessa passada. Tá bom? Então, as duas formas de você se tornar mais rápido. Você tendo uma perna mais longa, maior, a chance de você ter um passo maior, é maior também. Você não precisa se projetar tanto. Sua passada fica naturalmente mais larga por conta do tamanho do seu passo. O seu pêndulo, do seu braço, certo? Mas e a frequência de perna? A frequência de perna também é menor? Ela é alterada? Tem alguma coisa? Olha, não tem nada fisiologicamente que bloqueie isso. Que faça com que um cara de 2 metros não corra tão rápido quanto o cara de 1,60. Essa frequência de perna pode ser trabalhada num e outro. Só que essa agilidade tem que ser trabalhada desde pequena. O grande ponto é que nós vivemos numa sociedade onde os caras grandes são postos para fazer outras atividades, que não atividades de velocidade. onde a gente vê que os baixinhos correm mais rápido, são mais ligeiros, né? Mas um cara alto também pode ser ligeiro. Não tem nada que impeça isso. Então não é o tamanho da sua perna que vai falar se você vai ser lento ou se você vai ser rápido. E sim a sua agilidade, as suas conexões neurais, o tanto que você estimulou a sua perna, o seu quadril para flexionar e estender de forma rápida. Então não é a sua altura que vai determinar nada para você. E sim o seu treinamento, a sua vivência. A gente tem o Sain Bolt aí de 1,96 ganhando todo. É o tamanho da passada dele que faz ele ser mais rápido que os outros? Bem, se você parar para analisar o Sain, a gente vê que ele tem realmente uma passada grande. Mas a frequência de perna dele é muito menor do que os outros que estão perto dele. Então ele ganha de uma certa forma na velocidade, pelo aumento da passada, mas ele também perde na questão da frequência da passada, que são os dois itens que fazem você ser mais rápido. Então você conseguindo ligar esses dois, o aumento da passada com o aumento da frequência, você vai ser o mais rápido possível, certo? Você vai conseguir ser muito rápido. Então não há nada do tamanho da perna que vai te limitar nesse sentido. E sim a sua vivência, o seu treinamento, a sua agilidade, ok? Isso é bem tranquilo. Então você já viu que na velocidade não tem nada a ver? Mas será que para lesionar, para você se machucar, tem alguma coisa? Também não. Também não. Não tem diferença nenhuma, o cara ser baixo, o cara ser grande. Tudo é uma questão de fortalecimento do corpo, consciência do movimento e educação motora. Todas as questões que a gente aborda no Corrida Perfeita. Tudo para justamente você ter uma corrida menos lesiva e mais eficiente. Esse é o ponto crucial. E não o tamanho da sua perna, a sua altura. E não o tamanho da sua perna, a sua perna, a sua perna.